Oi, Bernardo! Feliz aniversário! Eu juntei parte da minha turma para te desejar feliz aniversário, para pedir para te dar um abraço para todo o pessoal que está aí reunido. E dizer que é uma pena que eu não posso estar aí, mas é bom ter dois programas ótimos num sábado. Desejar muitas felicidades e que eu espero que em breve a gente se encontre. E com essa turma eu quero dizer que tu tem muitos pais, avós, bisavós, tios, primos, corujas. E eu quero ser o tio corujão. E agora termina.